Eu não sei, é tempo em Évora, de Évora, estou lembrando-me. Ao passar ao rio eu beijo E as mágoas me vão ficando. Ao passar ao rio eu beijo E as mágoas me vão ficando. Ao passar ao rio eu beijo E as mágoas me vão ficando. Ao passar ao rio eu beijo E as mágoas me vão ficando. Ao passar ao rio eu beijo E as mágoas me vão ficando. Ao passar ao rio eu beijo mês therefore as séculos. Ao passar aos rio eu beijo. Obrigada.